Quem já passou por essa vida e não viveu Pode ser mais, mas sabe menos do que eu Porque a vida só se dá pra quem se deu Pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu Quem nunca curtiu uma paixão Nunca vai ter nada, não Não há mal pior do que a descrença Mesmo o amor que não compensa É melhor que a solidão Abri os teus braços, meu irmão, deixa cair Pra que somar se a gente pode dividir Eu francamente já não quero nem saber De quem não vai porque tem medo de sofrer Ai, de quem não rasga o coração Esse não vai ter perdão Quem nunca curtiu uma paixão Nunca vai ter nada, não Eu acho que você não vai ter nada, não Há porque você não vai ter nada, não Eu acho que você não vai ter nada, não Mas eu acho que você não vai ter nada Obrigado.